Olá rapaziada, vou jogar aqui o jogo chamado The Impossible Game, significa o jogo impossível. Tô trazendo aqui pra vocês aqui no meu canal, tô gravando assim desse jeito com a tela, com o meu outro celular gravando aqui ó, vai ser demais, eu passei esse jogo agora rapaziada, aqui do celular, aí eu vou ter que completar o nível da primeira fase, antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber notificações dos vídeos novos, tá legal? Vambora começar esse vídeo. Beleza, agora eu começo, vambora, é só passar aqui ó, esse jogo vai ser mais impossível, aqui ó, já morri, já... Ai, puro caramba, bobola. Ai, que saco, morri de novo. Vai ser muito estressante Pra mim, cara, ver essa tortura Esse jogo vai ser Uma tortura pra mim É pra pular Meu Deus Mas é pra ficar calmo Não é pra ficar estressado, não Tá Eita, tô errando Não vai Isso, passei Passei Opa, opa Pelo amor de Deus Ih, quase Voltando aqui Ai, droga Apertei errado Eu sou burro Tava cortando a parte aqui Eu já volto, rapaziada Tava cortando a parte aqui Pra eu passar de fase Pra não ficar tão grande assim Eu já volto Eu vou no banheiro logo Apertei certo agora Não pra não botar Pause Ai Ai O que é isso? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ai, porra, cara, nesses três fiapos aqui. Ai, que desgraça, cara. Pô, esse jogo me faz sofrer, cara. Ai, tem que passar nesses três bagulhos de... Nesses fiapos aí, ó. Caramba. Ah! 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 Que maneiro! Música Ai, que raiva e semigos no polo que! Música Música Ah! Desisto! Foi um jogo sufocante para mim Pô Espero que tenham gostado Nesse vídeo rapaziada Deixa o seu like Se inscreve no canal e ative o sininho Tá bom? Ative as notificações dos vídeos novos Tá bom? Falou rapaziada e tchau! Tchau 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 Tchau